Oi 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 gente é mais amizade aqui no canal bom dia no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um arrume-se comigo para ir só uma aula no meio das férias de música socorro gente estou de férias hoje é o meu último dia de férias e vou a uma aula de música gente eu tenho esteido um pouco machucado Não dá pra ver muito bem na câmera Mas tá bem machucada Porque tava por meio Mas eu não sei se eu vou conseguir tocar Por causa que esse aqui também está machucadinho Mas é isso, gente Então bora Eu nem sei que roupa que eu ia utilizar Mas a gente vai ver que é uma roupa assim Gente, eu tava pensando Numa roupa básica Só que assim Eu quero fazer maquiagem Eu como a roupa básica Nem preciso fazer maquiagem Então acho que eu tenho que ir lá no meu quarto Porque eu tô no quarto da minha mãe Que hoje eu dormi aqui Eu vou ter que ir lá no meu quarto Procurar roupa pra me vestir Entendeu? E é isso Bora lá, gente Vamos ver A minha irmã já tá acordada Então tipo, eu tenho que fazer que o barulho Danado, né? Mas gente, pensando bem Eu acho que eu vou com esta roupa que eu tenho aqui Que ó, gente Não é tão básica Mas também não é tão Sabe? Muita coisa Ó, gente É uma blusa rosinha Que eu já mostro No início dela E Umas calças Ahm Se for treino Umas de quentinhas Pra me aquecer Então acho que é isso Que eu vou pegar Né, gente? Eu vou pegar também O meu aquecedor Tá no quarto Gente Eu não sei lá pra vocês Por causa da minha irmã Ela tava lá Mas eu já peguei O meu aquecedor Que aqui no quarto da minha mãe Tá bué da frio Então Vamos colocar aqui a estona Será que é a ficha? Ai Que tá emperrada Não tá muito boa não Ai, a ficha Pronto Tirei, gente Agora vou colocar essa Peraí Ainda Fiquei presa aqui Pronto Agora eu vou me mexer Pra trocar o meu pijama E já vou ter que ir com vocês Bom, gente Vou ter que ir um pouco Bagusadinho, né? Mas pra não deixar meu cabelo Vou mostrar aqui O meu look pra vocês Ó Minha banheira Minha mãe Gente Essa blusa tá bué Tá bué da frio Ó Temos logo Aqui a blusinha rosinha Que é do outubro rosa, gente Que ainda a gente tá em fevereiro E essas calças aqui, ó Tá vendo? Que elas são bem quentinhas Mas é isso Agora Né? Tenho que arrumar aqui Essa bagunça da minha mãe Que eu vou lá no meu quarto E aproveito e deixo lá Essas coisas Só que, gente Isso aqui É muito quente É muito bom Olha aqui Ai Estava aqui por toda a minha vida Só do bom que tava Ai Bye 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 Tô brincando, gente Ai Só fica aqui Só mais um pouquinho Gente Aqui tá bué Quentinho Juro Eu tô aqui No quarto Da minha mãe Eu não sei se vocês estão movendo bem Por causa que isso aqui Pabu é da barulha Ó, gente Eu consigo colocar aqui Nessa rodinha Vocês tão vendo? Nessa rodinha Se eu fizer assim Então desliga Né? Se eu fizer assim Agora Nessa aqui, ó Nessa aqui Eu tenho vários números Pera aí, gente Que eu vou mostrar aqui Mais direitinho pra vocês Ó Eu tenho vários números Tá vendo? Ela tá no máximo Ó Ela tá aqui Que é no máximo Se eu colocar aqui Já é no médio Já não dá aquela calorzão Sabe? Agora Se eu meto aqui Nessa aventurinha Aqui, ó Gente Deixa eu ver se vocês estão vendo Ó Ficar frio Que ela é bom Põe o inverno e pôr o avrão Ficar friozinho Se eu colocar no zero Ela acaba Mas é isso Agora Vamos lá Né? Que eu vou escovar meus dentes Pra fazer a make Depois de minha calça Que eu ainda vou Pensar nos tênis Que eu vou Pegar minhas poxas de dentes Bom, gente Ela não deu pra ver muito bem Né? Por causa Da única coisa Gente É isso Gente Eu não sei onde colocar vocês Porque, né? Com esse pauzinho aqui Pronto, gente Deu pra ver aqui Um pouquinho Gente Eu já comi, tá? Tchau 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 Dentes Lavados Pra vocês mearam um pouquinho, né? Mais um pouco Agora Não é nenhuma Agora Eu vou ter que maquiar ela No quarto Então vamos lá pro quarto agora. Meu cu, olha como tá o dia, meu Deus, eu já abraçou alguma coisa aqui, né, meu Deus, eu fiquei limpei errado, ó, deu pra ver, fechou, ok, fechou, ok, não dá muito bem, ok, deu. Vamos colocar minha bandoleta, esse aqui é pô lixo, né, nesse caso, né, mas pô. Pega a coisinha, que eu começo com essa unisfalha. Pega a coisinha. Pega a coisinha, que eu vou lá ver. Agora vamos com outra coisinha, né, com essa unisfalha, só que ela é de frente, ó, ela tem tipo uma linha que não se mistura, entendeu, ó, fica assim, meio coisinha. Ela é bem, ó, e usada. Eu adeio ela mesmo, gente, a gente tem que colocar bem, gente. Tá vendo a minha cara boelhosa, meu Deus do céu. Agora eu misturo assim, mais ou menos. Vou dar aquela misturada, sunburn. E agora fica bem oleozinha, fica boa. Pronto. Agora eu vou usar esse creme aqui, que ela já tá acabada, então, gente, pega assim, meu Deus, pega desse jeito. Entendeu? Com a mistura. Aquela é lá pra zona. Deixa eu ver aqui, ó, 19,36. Quero me arranjar um pouquinho mais cedo, né, sabe, porque depois se daí, tá vivo. E aí E aí E aí E aí Pronto, ó, gente. Tá vendo? Agora, eu meto esse. Que é esse aqui, ó. Pega com essa coisinha aqui. 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 Pronto. Pega com essa coisinha aqui. Pega com essa coisinha. 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 Pega com essa coisinha aqui. 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 Ok. Foi. Depois eu quero colocar essa. Essa aqui, gente, que eu tenho trabalho. Mas eu vou colocar essa porque tá acabado. Tá me dá coceiro no nariz. Gente, só um pouquinho que eu pego e já toca barabalho. Aí. Eu copei um pouquinho. E eu misturo. Gente, acabou é coisinha. Gente, eu misturo com essa esponjinha do oi. Espero que eu venho suja a cara, né? De vermelho. Que história é por causa que eu não tenho o pincel do blush. 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 Mas como é um pincel do blush. É um pincel do blush. Vamos lá. 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 Esse aqui já é preto. Esse aqui é pretinho. Eu não passo embaixo. Vamos lá. 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 ó, eu me chamei que ficou assim básica, básica, né mas ó deu espaço no otário pronto, o que eu vou fazer no meu cabelo é simples eu vou passar a chapinha eu vou fazer um vídeo sem parar eu juro porque eu até agora ainda não mentira, pareci mas foi naqueles momentos né, que vocês não podiam assistir mas eu vou fazer chapinha no meu cabelo e depois fazer uns totois que sério que totois bonito ó, enquanto isso vai aquecendo eu vou penteando ai, penteando meu cabelo gente, eu ontem tomei banho hoje eu vou tomar também né, só que é lá mais pra noite é mais lá pra tarde e não é agora pronto, a minha chapinha ela quer ser rápida então tipo eu já tá quente mas pronto, eu faço as coisas com calma não gosto de fazer a perçada se for pra fazer a perçada nem faço eu só vou alisar esta parte aqui de cima porque a parte de baixo já é alisada ó gente a parte de baixo já é alisa gente, ontem eu era pra ter feito um arrume-se comigo pra sair só que no final eu fiz com arrume-se comigo pra dormir né, foi ontem eu postei hoje hoje eu vou eu tô fazendo este eu vou puxar amanhã tá vendo eu faço vídeo e depois posto no dia seguinte ó, então tem vezes que eu até posto e quando eu acabo o vídeo eu edito e posto mesmo quando eu não sei fazer muito bem a capa eu só faço o mesmo título que é a única coisa que eu sei fazer né mas pronto acho que o título já tá bom né essa coisa não para de prender é fogo olha eu já não tô gostando do meu cabelo só porque não tá alisando bem não tá alisando bem tá alisando bem Gente, isso aqui não é só pôr uma aula, tipo, eu acho que vocês devem estar a dizer, por que você vai se arrumar assim, então você só vai pôr uma aula? Não, é que eu gosto mesmo de alisar as coisas, e quando eu vou sair pôr uma aula, eu gosto de me arrumar. E se é pôr uma de qualquer jeito, nem saio. Gosto de me arrumar a aula, né, gente? Meio que vai para a aula, meio que vai ali e voltar, meio que vai ao pão e voltar, eu gosto de me arrumar. Eu amo. É uma coisa sobre a mim mesmo, gente. Quem não se ama de arrumar é porque tem um problema. Né, tipo, tu vai ao pão, pode ir de pijama, eu até posso ir de pijama, mas eu tenho que alisar o meu cabelo. Porque, né, eu amo. Tem que fazer maquiagem básica, eu tenho que fazer essas coisas todas, gente. Assim, ó. Eu nem faço a minha minha dela. Eu acho que eu vou passar a minha minha dela daqui a pouco, né, e se der tempo. Pôr com aquela daqui, me cheio no saco. Né? Quando ela me vem arrumar, né, alguém arrumar-se, tipo, assim, gente, talvez eu ame, hoje à noite eu vou gravar com vocês, se eu for dormir no quarto do meu irmão. Porque o meu irmão não vai se embora, ou ele vai se embora, não. Vai passar aqui, tipo, o fim de semana, a casa da namorada dela, que não é cá, é em Évora. Então, tipo, né, eu posso muito bem ficar no quarto dela. Então, talvez eu vá gravar a noite pra vocês, alguma coisa assim, tipo, não sei. Eu mandei algumas ideias lá no meu Insta, que tá em algum vídeo. No título do vídeo, algum dos vídeos, tem lá no meu Insta. Então, corra lá pra me dar umas dicas pra eu fazer no meu vídeo à noite. Tá bom, gente? Que eu não sei, por causa do meu quarto mesmo, não tem muita coisa, gente. Isso. Alisei meu cabelo e tchau, galerinha. Ó, tá bem lisinho. Agora eu vou fazer o meu espenteado, tá bom? Vamos lá pegar primeiro os elastiquinhos. Tem que procurar naquele instante. Eu acho que eu estou no quarto da minha mãe. Porque como eu dormi aqui hoje... Quer dizer, ontem... Ah, não, foi no quarto que eu deixei. Eu lembro de ter tirado a cama. O quarto está aqui. Eu também. Gente, são estes elastiquinhos aqui, pequenos. Que foi assim, ó. Eu vou explicar pra vocês como é que foi. Então, eu estava na casa das minhas primas. E o que acontece? Eu, quando vim embora, eu vim com o penteado que eu vou fazer agora. E depois eu esqueci de tirar o penteado para dar os elásticos. E ninguém me lembrou. Então, é tipo, eu trouxe os elásticos aqui. Então, enquanto a gente os tem, vai utilizar, né? E depois... O único que foi... Eu estava querendo sair, gente. Só que não vai lá para baixo. Não, não pode escrever que não vai lá para baixo. Que eu não vou. Que é sério, gente. Eu encontrei uma cobra lá embaixo. Morta. Graças a Deus foi morta, né, gente? Porque a minha mãe disse que elas correm muito. Do tipo... Luna, estás sempre tendo um termo feito. Sabes isso, não sabes? Que tira-se. Ah, vô. O que foi? O que foi, meu amorzinho? Oi, 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 oi. Não, 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 não. Olha, está apedado. Olha, agora ela não quer sair do meu colo. Porque ela quer ir passear. Noura, tu queres ir passear? Quer passear? Noura. Depois a gente vai passar. Olha, gente. Ela não caiu, ó. Vou agarrar aqui. E olha aqui, gente. Ela não vai... Pronto. Agora foi. Luna, deixa eu acalmar um pouquinho. O tamanho. Tá dando pra fazer aqui o penteado bonito, filha. Gente, eu não pego muito cabelo, não. Confesso pra vocês. Vou pegar aqui esse tanto. Algumas vezes dá certo. Outras vezes dá errado. Outras vezes dá errado. Eu tenho que nos habituar nisto. Que é sério. Se não vai espar a escola, todo mundo vai usar comigo, né? Parece penteadinho de criança. Vou mostrar aqui pra vocês como fica. Ó, gente. Como é que ela fica? Sabe? Assim. Parece penteadinho de criança. Eu amo. Gente, que amo pentear de criança. Eu adoro fazer em mim. Eu não gosto. Tipo, nem que não faça penteado. Nem que não mexa no cabelo. Né? Eu odeio. Me dá uma agonia. Tipo, sei lá. Eu odeio que alguém não mexa no cabelo. Ou faça penteado. Ou alguma coisa assim. Porque eu me apio. Né? E dá uma agonia. Não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto. Então, tipo, né? Só se for tipo nas pontas. Mas agora fazer penteado. Não, não quero. Obrigada. Não quero. Quando a gente diz assim, quer que a gente faça um penteado? Eu? Não, ainda não. Posso mexer no cabelo? Eu? Posso. Só se for nas pontas. E a outra que a pessoa faz? Assim. E dá uma agonia. Eu não gosto. Até eu fazer, faz uma agonia. Imagina as outras pessoas. Ó, gente. Ficou assim. Não ficou tudo de melhores. Mas ficou do jeito que eu quero. E agora você pode fazer tranças. Dorme enroladinho. Ou o que vocês quiserem, gente. Eu vou deixar meu cabelo assim mesmo. Né? Definido. E é isso. Agora vamos colocar meu tênis. Que eu acho que eu vou colocar meu tênis básico. Que é o rosinha que eu tenho. Deixa esse aqui. Vai. Gente, eu vejo que caiu no meu dedo. Do pé. Deixa eu pôr aqui pra ele. Pronto. Vamos lá botar algumas minhas. Que tá no quarto da minha mãe também. Gente, tá tudo no quarto da minha mãe. Vai tá meu quarto da roupa. Tô aqui assim, né? Mas primeiro eu vou colocar minha... Escova. Vou deixar também aqui o meu chinelo. Mais perfume aqui, ó. Vamos? Vamos? Vamos. Vamos. Deixa a luna frente. Por causa que ela queira. Se tu não vier atrás de mim, luna, tu não vai já passear, não. Vai? Tadinha. Ela tá morrendo de passear. Pera, lunegris. Pera aí, gente. Que eu vou passar aqui já. Eu não sei. Gente, eu vou passar aqui o meu tênis. Meu tênis. É esse aqui, ó. Ela vai lá passear com a luna. É, gente. Mas eu vou botar ainda o casaco. Né? Que eu também não vou assim. Vou botar esse casaco aqui. Porque ela é base. E daqui é uma luz. Ela não vai tá morrendo. Pera, luna. Gente, não sei o que eu chego. Por que ela tá me dando pra isso? São 10 e 9. Eu vou botar. Sim. Eu deixei um casaco. Já tô? Sim, eu vou passear a luna. Vou botar a luna. Vou botar a luna. Vou botar a luna. Vamos colocar a coleira. Luna. Vamos colocar a coleira. Agora se pode dar coleira, leve-la. Ela caiu tanto passear, mas depois ela não quer colocar a coleira. Né, luna? Olha, já se vai embora. Luna, mete aqui. Anda. Mete aqui uma pata. Deixa eu meter assim. Uma pata. Tu mete aqui. Essa. Essa. Põe, mete aqui outra. Mete aqui outra. Mete aqui. Aqui, ó. Aqui. Um pouco mais. Aqui, ó. Luna, mete aqui a patinha. Assim nascemos aqui. Mete aqui a pata. Mete assim a pata. Tá quieta, Luna? Até não vais. Não queres ir à rua? Pronto. Acho muito bem. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Deixa eu ver se tá certo, Luna. Ó. Tá aqui. Vou levar a chave de casa. E bora. Ah, pá. Isso não apaga. Gente, não quer, né? Precisa ser de parra aqui. Não, não, Luna. Mas vai devagar. Pera, boneca. Vai devagarzinho, tá bom? Gente, eu tô com o caldo. Repara que eu tô gravando, gente. Juro. É que eu vim com o pau, esse. Mas depois tem assim. Eu não tô conseguindo ver vocês, né? Mas... Mas pera aí, que eu vou tentar ver aqui o que que tá acontecendo. Ai, Luna. Pera aí, gente. Agora tô me vendo, gente. Agora tô. Muito bom. Tô me vendo, gente. Tô passeando com a boneca. Gente, ó. O dia está lindíssimo. Deixa eu ver minhas plantas, gente. Eu tenho que pegar minhas plantinhas. Gente, eu tô me achando bonita até hoje Meu autocirma tá alta O cabelo liso, tudo muda, gente Como acabou, parece um cabelão quando tá liso Eu tô me colchipada, vocês vão ter que aguentar Eu, assim, ó Né, mas é vida, gente Se vocês não querem aguentar, problema eu faço Eu não sei, não sei Só pra ver se não é aqui ninguém não Tá de uma mulher Agora eu vou abrir pra aqui Né E é esse Tá demais a volta da minha cadela, gente Antes era até lá o campo Eu não sei se eu vou ter lá o campo Mas não sei, gente É que são 10 horas da manhã Então provavelmente eu vou ter boa gente na rua Mas não sou, gente Não sou, não sou, não sou Vem, Luna Do nada, tudo calado Começa a amarvar a ranheira A boneca, olha Gente, eu tô ficando nesse predinho aqui, ó Eu ponho esse barulho, entendeu Mas nada demais Quase ia caindo Gente, eu só não vou já pra casa Por causa que eu acabei de sair Gente, eu acho que eu vou lá embaixo mesmo assim Que eu esteja com medo Né Por causa que eu vi lá uma cobra Então provavelmente eu vou estar com medo, né Um espargo aqui Três, nesse caso Três ao pé Ai, olha o cachorro A gente vai embora, Luna Ai, ai Que cachorrinho Você não pode ir pro outro lado, não Ô, Luna Quieta Gente, pra esse cachorro Ele quer ter comigo Pera ali, gente Cachorro Pode ir ver o cachorro Vai embora, bicho Vai embora E eu aqui com a luneca Gente, eu tenho medo desse cachorro Não é medo, né Sei lá Eu não vejo há muito tempo Mas pronto Mas está tudo grudando no meu lábio Mas o cabelo está tudo grudando no meu lábio Gente, foi que eu escalo Passando Espaço ali, ó Aí, ó Tá vendo? Vamos lá embaixo Lunecas Gente, foi noção de ir com a Luna Eu até poderia ir ao campo Poderia Mas só Eu não quero ir ao campo Até porque eu tenho que passar por várias pessoas Entendeu? Então eu vou ficar só nessa parte aqui do bairro mesmo Porque lá embaixo Lá embaixo Não há muita gente Né? E aqui também não há muita gente Só há dos prédios mesmo Mas dos prédios Eles estão cagando Para as pessoas que estão na rua Tipo Sei lá Eles Eles dão uma vista Mas depois Eles cagam Entendeu? É vida E eu tenho que ir Mas eu vou Se encontrar algum bicho Alguém Virar alguma coisa Eu nem vou lá para o fundo Lá para aquela lameada Né, gente? Por causa Da cobra E eu vou ficar com Muita medo Mesmo Não sei mais Ah, não é Uma bola, gente Aqui Vem, Luna Vou deixar aqui uma bola Eu não passei aqui Nem vi Olha o que é isso Isso é uma bola, gente Uma bola Só que eu não quero pegar Porque também não é minha Também se fosse minha Eu não gostava Que alguém me pegasse Né? Mas é isso, gente Vem, Luna Primeiro eu vou ficar Uma vinte a dólar Se a gente pode ir Está tudo certo, né? Se não há nenhuma cobra Se não há nada Ok Acho que Acho que está Uai, gente Eu acho que Eu acho que está Mas eu estou com medo Né, gente? Porque já tiveram homens E não sei se é Próprio para a gente Vê para aqui Ó, se não Né, gente? Mas a gente vai ficar Só nessa parte Eu não vou Palma nem nada Mentira, eu vou sim Não, estou brincando Gente, já tiveram aqui Para arrancar essas plantas Para ficar tudo feio aqui Entendeu? Não tiveram que fazer Manada Ah, não Tiveram Ai, já está criando Gente, aqui é uma cobra Eu estou Estou com um cagado Eu tenho um émei de cobra Eu juro para vocês E não estou nem brincando Tenho muito medo de cobra É isso, gente Não, não para aí não Hoje, tá bom? Gente, me dá para aí Vá, vamos, vá Mas não Vou apontar Vai, Luna Vai Ai, Luna Ai, está de gelama Luna Eu não quero ir A Luna está me obrigando A ir, gente Eu não quero me sujar Luna, é sério Eu estou com medo Gente Eu nunca fiz tão medo De vir para aqui Além Que eu visse uma cobra Tá, gente? Eu tenho muito medo É sério Eu tenho muito medo Não quero ir para o meu mate, gente Só até aqui Só até aqui Só até aqui Por favor Gente, eu digo Só até aqui Eu estou andando Tipo, eu não estou com medo Só que eu estou com o seio Porque eu tenho medo De cobra Entendeu? Não é medo É receio Porque a minha mãe Diz que elas correm muito Então Se ela vai correr Atrás de mim E eu vou correr Não, ela me corre em cima Ela vem para cima de mim Ai, gente Que horror Vocês são ruins Sei lá Gente, vai que ela E a minha mãe Diz que ela é venenosa Ela é venenosa Ela aqui é venenosa Não sei o que Que é venenosa Acho que a minha mãe A gente não ia para ali mais Só que eu estou aqui Gente, eu saio de casa Era para ir umas 10h10 Agora são 10h20 10 minutinhos fora Então acho que eu vou ficar Até as 10h40 Porém, as 10h40 Eu vou embora Não, não vai subir não A gente vai ficar aqui Tá bom? É que gente Eu queria ir muito para ali Porque sério Se eu vou para ali Eu tenho medo de cobra Ah, Luna Eu vou mesmo Eu tenho medo de cobra Gente, não Gente Eu tanto que eu tenho coragem Tanto que o meu pé Está coragem no meio do caminho Mas pronto A gente vai te gozar Não é, Luna A gente vai te gozar A gente virou algum bicho A gente virou alguma coisa Se a gente for ver alguma coisa Aí a gente foge Tipo, nada de mais Gente Eu tentava gravar para vocês Do dia que eu vi essa cobra Só que depois Eu tive que parar de gravar Porque eu estava com medo Né E Eu vim embora E aí eu não consigo postar esse vídeo Por causa que Me teve o O fim Entendeu? Eu só pusei o telefone Ali em cima de casa E Quando eu cheguei lá Já não estava gravando Já não estava nada Estava sem bateria Tipo Eu não vou publicar esse vídeo Ai, eu estou brincando Não, eu estou falando sério Eu não vou mais publicar esse vídeo Mas Ai, não Luna, não peru Estamos quase chegando ao pé dela Mas se acalmando Se acalmando Se acalmando Se acalmando Não por causa do calor, gente O calor Traz cobra Traz lagartista Eu vou só ver se ela está lá E depois Vamos embora De resto Eu já não passo mais nada disso Se ela não me mata aqui Ai Que susto Eu ia cair Gente Por causa Naquele dia Eu trouxe as minhas pantufas Né Eu estou um pouco assombrada Por causa das minhas pantufas Que tamanho Pera Gente A Luna me empurra A Luna me empurra Porque eu não Consegui dar oi Lá nenhum Sabe Para ver se é alguma coisa Ó A Luna Eu não acho que a gente está daqui Você não acha não A Luna A cobra estava mais para lá Estava ali Vamos ver Eu não tenho feito nada De estar aqui uma cobra Mas Mas não podia estar no Ai Ai Gente Estou nervosa Gente Olha lá Estou fundo Já Luna Não Ai Luna Para quieta Já Gente Estou falando muito sério Estou Nervosa Para Luna Luna Para A Luna Me assusta Mas Ai Está ali Está ali Não quero Não quero Luna Vem embora Luna Vem embora Gente Eu vi Eu vi Eu vi a cobra Eu vi Gente Eu não quero mais O meu corpo Ele está vindo Corrindo também Que medo Gente Que assombrado Que é aquilo Credos Vem ao rima Vamos para casa Vamos para casa Já está Já foi Já vi Já vi Nenhuma Apanhou Essa Espera Luna Olha a Bum É xereca Vem? Vem? Ai Eu acho que Os homens Que tiveram aí Ago em parte Essas coisas Viram Só que Não apanharam Entendeu? Mas é isso Chegando agora Em casa Glória Que eu até Fiquei nervosa Quando eu fico Eu não consigo falar Quando eu fico nervosa Eu fico Socorro Eu fico sem falar Muito Sabe? Ficar dando Devagar E fica Ficar falando Engaguejando Mas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Peraí Vou tirar esse Coletinho aqui Peraí Tá bom Vai para dentro Andá Tirei a colininha No parir No parir Mas é isso Vamos lá. Vamos lá. Que vai dar um minuto. Minuto? Minuto? Espera aí. Uma hora? Minuto? O que? Uma hora. Já deu uma hora, gente. Uma hora do vídeo. É isso, gente. Vocês queriam ver a cobra, mas eu posto lá nos shorts qualquer dia que eu vou ali, tá bom? Se eu ainda vir, eu vou ali rapidinho, tiro uma foto e meto lá nos shorts aqui no YouTube, tá bom? E é isso. Um grande beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se não se lembra de perder nenhum vídeo novo. Se perdeu um vídeo, bota lá no primeiro e não esqueça de deixar o seu like. Beijo!